Servidores de Minas Gerais e nativos em afastamento preliminar para aposentadoria e pensionistas especiais nascidos em maio e que recebem o pagamento do benefício pela CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, devem fazer o recadastramento anual obrigatório neste mês. Cleide Gonçalves, da Diretoria Central de Controle e Modernização do Pagamento de Pessoal, orienta os servidores. Os aniversariantes do mês de maio podem ir até uma agência do Banco Itaú, podem recadastrar por biometria, inclusive também aqueles que optaram pela portabilidade. O recadastramento também pode ser feito em um dos postos da UAI, lembrando que é necessário o agendamento através do aplicativo MG, app Cidadão, ou então pelo portal MG. Os servidores também podem se recadastrar no setor de recursos humanos do órgão de lotação. O recadastramento anual obrigatório foi retomado em abril deste ano e é realizado no mês de aniversário do beneficiário. Desta forma, os aniversariantes de maio devem providenciar o recadastramento para evitar o bloqueio do pagamento. Os aniversariantes de abril que ainda não se recadastraram também podem regularizar a situação. Já aqueles que fizeram aniversário em janeiro, fevereiro e março deste ano vão estar aptos a realizar o recadastramento somente em 2023. Da Agência Minas, Sônia Nery.